Ele vai usar o diante, ele tá vindo, 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 ele vai pousar Pousou Fala galera, beleza? Ando esse Tchellek trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E hoje galerinha, mais um vídeo de Fortnite aqui no canal Galera, mais uma partidinha aí jogando squad com os amigos Espero que vocês gostem do vídeo Abraços e valeu Fui Tem uns 50 aqui comigo, vou tomar o group group Pode tomar, vou ficar full já Prefira a pancha mesmo E é, arrasou os primeiros, tira Tem que tá bem perto né, pra dar E é, mas eu tenho espaço aqui velho, que eu tenho uma granada de dança, eu não vou usar essa porra Ó, vou abrir a parede aqui, que tá aberto, que é o vídeo de cá E vejo se mete Uma ova depois O cara deixou o granado aqui, do lado Tá aqui ó, vamo lá Onde é que eu tô? Ah, vai ser chão, vou chelhar Ah, cheguei Aqui na frente Vamos ver, anda, segue Esse lugar aqui é muito aberto, eles podiam fazer uma cidadezinha aqui no meio aqui Vamos aumentar aí num buraco Aham Não, mano, se tu parar, tu nunca aprende o negócio Olha, tiro, tiro Tem cara aí na frente Aham Tem cara aí na suas costas de carrinho Em cima do morro Tem um cara caído ali ó Acho que eles vão levantar os cara, eu vi um caído lá Vai vai que eles tão levantando Atordoei um Já finalizei Pegou ele? Não Tá construindo Tá construindo Para com essa porra aí Que é gastado Aham Aham Ahah Aham Ah é daí Morou Boa Nossa Esqueci que eu tava sem a CMG Dá o kit médico pra ele Dá logo os dois shield também Eu tenho um suco glup aqui Pode levar Toma um shield e o suco glup É, não vai encher tudo Isso aí é um machão Ah, e pega shieldinho Que tinha um shieldinho ali atrás Não, não vai levar nem night, cara Poder night Ah Peguei um, um jump aqui Tinha um shieldinho bem aqui Tu tem espaço pra levar? Tem Vem aqui ó Tá no caminhão Duas horas depois Tem fugidão até a minha força Nesse caminhão aí Aham Eu nem sabia que abrir Abre, dá pra abrir, né Muito dano Podia vir só o vinte dourado nele Pelo trabalho que é É, então O cara tá vendo eu jogar ainda, velho Como assim? Tá vendo uma gráfica aqui Teve... Teve tiro em... Ponte Não, é direção demais Ponte Não Opa, disse Olha lá, o bobe ficou Os bobe tretando Estão tretando Uhum Eu tenho dinheiro pra eles Se quiser Não, eu tenho dinheiro pra eles também Não Deixei de trançar, tá É, deixei de trançar Nota, é três... Três duplas Acertou Três squads, quer dizer, tretando Nossa... Olha o outro, ó Quatro squads ali Ah, miserável A gente tá no meião, mano Vamo... Vamo pra um canto aí Vamo pra um canto aí Vamo pra um canto aí Vamo... Vamo pegar aqueles ali Que tão de costas no morro, ó No... No... S.O. mais ou menos Uhum Eu tenho jantar, velho Tô sentindo uma tre... Chegou Passa aí Tô chovendo Mano, acho que todas as duplas... Acho que todas as duplas... Quase já tão aqui, velho É, ué Tretando Tem um que está mandando de queda lá, né? Tem cara aqui, ó, no SO240, esse treta, né? 8 anos só na moitinha, né? Eu estou tentando sniper o cara ali, mas chegou outro squad nele lá. Ainda tem cara naquele morro ali, Pablo? Deixa eu ver, tem. Do 210? Não, desceu, desceu, desceu. 210? Tem, acho que tem uns pares lá. Sobre a squad aqui. 285 lá. A gente não está seio, né? Eles estão seios. Aqui é onde o Ichello está. Olha lá, ó. Vamos. Nossa! Opa! No morro lá tem, Daniel. É, eu estou aqui atrás da parede aqui. Vou pegar uma sem. Derrubei um. Tem. Lá embaixo. Boa! E aí, vem. Não, tem os caras lá, ó. Ixi, onde o Bob lá, mano? Opa! Opa! Ah, que tipo! Boa! Finalizaram o que eu tinha derrubando. Boa! Errou! Nossa! Cadê o Bob? Fechou na gente. É nós três e aqueles quatro lá, mano. Me acertou um tiro. Acertou um tiro nele e ele me acertou. Foi. Peraí, peraí. Vou botar a gente. Não, não, não. Toca aí. Caraca. Ele está na safe, mano. Não. A gente estava na safe, né? Ele é embora. Não. Pô, não era para tirar a bola, não. A gente está na safe, mano. Ah, não. Eu vou para aí. Não, pode ir, pode ir que eu vou embora. Eu vou usar meu jump aqui e vou embora. Não. 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 Filha da mãe. Não. Não. É. É. Boa, 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 boa. Aqui, ó. Ele vai usar o jump, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Eu tô vindo, vai pousar Pousou Pousou E aí Zé cara Caralho, o maluco é brabo Que cura Tá ali, tá ali Só os outros vende aí pra baixo Tá ali, mano Só se fecha Coat Toma Que esquivinha